Olá, pet lovers, amantes de cães e gatos. Eu sou Juliana Trigo, médica veterinária da Orofino Pet. Essa empresa que tem sempre como propósito promover a longevidade e bem-estar dos nossos pets, está trazendo, então, o Orofino Pet Incast e nós estamos falando sobre mobilidade, né? Nosso assunto, a nossa série do momento é sobre mobilidade. E quem tem conversado conosco e, assim, sanado todas as dúvidas dos nossos seguidores é a doutora Miriam. Doutora Miriam Caramico, médica veterinária, especialista em fisioterapia. Mais uma vez, bem-vinda. Olá, Juliana, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez. Como eu falei da última vez, eu fico muito feliz que surgiram mais dúvidas, porque a gente sabe que os tutores estão cada vez mais preocupados mesmo com os pets. E sobre esse assunto que é a mobilidade, que é tão importante, né? Para a qualidade de vida e para que a gente possa conviver melhor com os nossos pets. Eu falo que a mobilidade, ela não ajuda não só a vida do pet, mas a vida do tutor também, né? Porque a gente sofre muito quando eles têm alguma dificuldade ou quando tem dor. Então, como veterinária, poder ajudá-los, eu acho que nós estamos, diria, nós somos privilegiadas, né? De poder ajudar tanto com os suplementos quanto com a física, poder ajudar a qualidade de vida deles. Com certeza. E realmente, assim, nós como médicas veterinárias, a gente percebe que quando um tutor, ele se depara com um animalzinho que não está se movimentando, seja por qual causa for, é triste. É muito triste. Mexe bastante com o emocional e com o nosso também, né? Porque nós também temos animais, né, doutora Miriam? Nós temos os nossos, né? E realmente é sofridos a gente perceber que algum dos nossos pets esteja com problema de mobilidade, com dificuldade de interagir. realmente isso não é bom, né? Então, por isso que a gente está trazendo essa série sobre mobilidade, para realmente trazer mais informação e as pessoas buscarem cada vez mais melhorias, né? Na qualidade de vida desses animais lindos. E aí, doutora Miriam, a gente até comentou um pouquinho sobre isso já em um outro programa, que é sobre o gato deixar de pular, né? Porque a gente sabe que o gato adora pular o tempo inteiro, né? É algo que ele faz a todo momento. E também, ele começar a fazer o xixi do lado de fora da caixinha. Então, assim, o que chegou para a gente, assim, olha, ele vai perto da caixinha, mas ele não entra. Ele faz mais fora. E ele está deixando de pular como pulava antes. Então, assim, o que realmente pode ser? Gato é um bicho particular, né? Muitas pessoas, até tem uma palestra que eu assisti uma vez de um especialista em clínico e falam que o gato não é um cachorro pequeno. A gente tem que... Ah, exato. É verdade, né? É verdade. Eu sou cachorreira, mas eu sou gateira também. Tenho dois gatos, adoro eles. E a gente tem que saber entender o gato, né? O gato não chora, não reclama. Às vezes, nem deixa de comer por conta de dor, mas ele muda muito o comportamento. Então, ele fazer, ele parar de... Ah, às vezes ele fica olhando, toda manhã ele sobe no peitoral da janela para tomar sol. E aí ele parou de fazer isso faz uma semana. E como a gente falou da outra vez, né? Algumas pessoas falam, ah, mas é porque ele está gordo, é porque ele está velhinho. Realmente, sim, também. Mas por ele estar gordo e velhinho, ele não teria que ter dor, né? Não teria que ter incômodo, nada. É que essas condições acabam levando a uma condição de patologia, que é a osteoartrose, que é uma condição inflamatória das articulações, né? Um desgaste da articulação que causa um processo inflamatório, tem a liberação aí de células inflamatórias, das prostaglandinas, que causam uma dor crônica, né? Que incomoda o tempo todo. E o gato, ele não vai chorar que nem um cão, né? Mas ele para de subir, ele deixa de fazer as coisas dele. Em relação à urina, a gente só tem que ter alguns diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes também pode ser um problema urinário, né? Então, é importante, acho que levar realmente no seu clínico para poder avaliar, ver se ele não está com nenhuma cistite, com cálculos na bexiga, podem levar essa alteração de comportamento também. Mas se for realmente só subir na caixinha, provavelmente é locomotor e aí a gente vê essa dificuldade. Outra coisa que não acontece com o gato, né? Que normalmente ele não claudica, ele não manca que nem o cão, né? É difícil você ver um gatinho andando em três patas, a não ser que seja uma fratura. Exato. Então, eles têm um comportamento diferente um pouco. Isso é uma excelente observação, porque às vezes as pessoas ficam esperando o gato ter sintomas, digamos assim, apresentar sinais parecidos com o cão, para chegar a uma conclusão de que ele está com algum problema de mobilidade. Por exemplo, caldicar, mancar, né? Na verdade, se não for uma fratura, ele não vai mancar, né, doutora? Não, é muito difícil um gato mancar. Até porque na natureza, né? Se a gente fosse remeter lá aos antepassados, o gato é um animal extremamente predador, né? Então, ele está o tempo inteiro caçando, ele é meio que o rei da floresta, né? Por exemplo, o leão, se ele se sente com alguma dor, com alguma debilidade, ele vai procurar se esconder, porque ele vai virar uma presa. Imagina quantas pessoas querem matar um felino na natureza, os amiguinhos dele, né? Então, se ele se sente que ele não pode mais caçar e tudo, ele vai se sentir apoado. E o gato, ele foi domesticado há menos tempo que o cão, né? Então, ele tem uns resquícios, assim, de atitudes mais primitivas, né? De um animal mais selvagem mesmo, que uma das coisas é se esconder para se proteger. Ele fala, eu não consigo correr, eu não consigo saltar, não sou mais tão ágil, eu sou uma presa mais fácil, principalmente se tem outros animais na casa, né? Então, ele passa a se esconder para se proteger até, teoricamente, ele melhorar. E muitas vezes ele não consegue melhorar sem a nossa ajuda, né? Porque como a gente tinha falado anteriormente, a gente acabou mudando a vida deles aí, e eles acabam ganhando peso, tendo mudanças de ambiente, onde vivem, né? Piso escorregadio, mesmo para gato, faz diferença. Então, é importante a gente tentar não ter um piso tão escorregadio, se conseguir colocar grama, terra numa região. Claro que sempre é importante, se for uma casa, lembrar de ter lá a casa, né? Porque, infelizmente, um gato pere domiciliar, eles têm uma qualidade de vida menor, existem pessoas que não gostam, existe o risco dos acidentes aí, mas é importante tentar mudar o piso, observar se ele realmente parou de subir na caixinha, se ele parou de fazer outras coisas, por exemplo, como se lamber, né? O gato se dá banho, então o gato para de se lamber tanto, a higiene dele diminui, já é um sinal de dor também. Dormir, na hora de dormir ele não dorme mais tão enroladinho, ele já dorme mais esticado, então acho que são sinais importantes para a gente ver que ele está com dor e problemas de mobilidade, né? Exato. E uma coisa que você comentou sobre a questão de acidentes, né? Eu já cheguei presenciar, né? Até mesmo dirigindo, assim, né? Às vezes a gente dá uma olhada para os prédios e a gente vê, às vezes, um gato na sacada, tipo o terceiro, quarto andar, vamos dizer assim. Da taquicardia, né? Da taquicardia e aquela sacada sem tela e, às vezes, eu tenho a impressão, doutora Miriam, que as pessoas, elas imaginam que, como o gato, ele gosta muito de saltar, né? Que ele vai conseguir se sair bem de qualquer altura e, na verdade, não é bem isso. E, às vezes, as pessoas acham que a altura que ele morreria ou se machucaria gravemente seria só aquela altura décimo, décimo quinto andar e não é bem isso, né, doutora Miriam? É, não. Não, existem riscos, né? Acho que é importante, sim, ter lá, né? A gente falou, o que você falou, né? Da taquicardia mesmo. Outro dia eu saí no prédio e tinha um do lado de fora do parapeito, aí eu fiquei lá embaixo, que nem um bombeiro, esperando o gato pular. Eu falei, gente, ele vai se estabacar no chão, né? E acho que as pessoas também têm ideia de que os animais têm noção de distância, né? De altura e eles não têm a menor ideia. Se ele ver um passarinho passando ali, ele vai se jogar pela janela, seja do primeiro ou do vigésimo andar. Exato, e eu entendo que com o gato isso é mais acentuado. É como se as pessoas pensassem que os gatinhos eles tivessem asas, né? Do tipo de onde ele pular vai estar tudo certo. E, na verdade, é muito perigoso, né? É muito perigoso, sim. Eles até sobrevivem algumas vezes, né? Não sei, porque acho que Deus gosta dos gatos. Eles batem nas árvores em alguma coisa e acabam sobrevivendo. Mas causa sequelas graves, né? Fraturas e, às vezes, ruptura de diafragma, enfim. Não é agradável, né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Assim, é bacana deixar ele subir. A gente tem que se preocupar quando ele não consegue tomar o solzinho dele lá na janela, mas essa janela tem que estar protegida, pelo amor de Deus. Exato. É interessante a gente tocar nesse assunto, porque realmente, e eu vejo que é comum, né? Essa ideia de que o gato, ele tudo pode, né? E, na verdade, não é bem assim. A gente tem que cuidar. Sempre cai de pé, né? Ah, o gato sempre vai cair de pé, exatamente. E não é bem assim, né? As pessoas têm que se atentar a isso. Então, além de todo esse manejo da tela e do piso que você comentou, da caixinha, tem mais alguma coisa que pode ser feita, né? Para prevenção de problemas de mobilidade nos gatinhos, doutora? Eu acho que o controle do peso é bastante importante, né? Como eu falei, o gato, ele é um animal que ele tem bastante instinto ainda primitivo. E o gato, na natureza, ele é um caçador e ele é estritamente carnívoro, né? Então, ele vai caçar passarinho, vai caçar rápido. E ele só se alimenta se ele conseguir caçar. O cão, na verdade, ele é um aproveitador. Me perdoem os tutores de cães, não estou falando mal deles, mas é um comportamento. Eu tenho cão, tenho gato, adoro todos. Mas, assim, o gato, ele só come a carne fresquinha, vamos dizer assim. O cão já vai comer. Se o gato comeu e matou e deixou lá, o cão vai lá e come depois. E aproveita. Preguiçoso, né? E o cão, o gato, não. E o que a gente faz? Eu digo a gente porque eu tenho um gato obeso em casa, né? A gente fala casa de ferreira e espeto de pau. A gente pega um animal da rua ou de qualquer lugar e normalmente a gente castra, né? Que já diminui a taxa metabólica, hormônios, já leva uma propensão à obesidade e deixa comida o dia inteiro. Então, ele fala, para que eu vou me mexer? Para que eu vou caçar se eu tenho um pote de comida o dia inteiro lá? Então, ele fica cada vez mais preguiçoso e comendo mais. Então, ele acaba ficando obeso. E como eu havia dito lá no primeiro dia, os gatos, né? Em estudos, 90% dos gatos, a partir de 7 anos, já tem algum grau de osteoartrose. E o peso é muito prejudicial, né? Porque um paciente obeso é um paciente inflamado. Ele vai estar liberando o tempo todo os hormônios inflamatórios, principalmente nas articulações, as prostaglandinas, né? E isso prejudica muito o surgimento da osteoartrose, o desenvolvimento dessa osteoartrose ser mais rápido. Então, a obesidade em felinos, eu acho que é um fator que a gente tem que se preocupar, sim. E para evitar a obesidade é não oferecer comida o dia inteiro. Eu sei que eles choram e que eles pedem. Eu estou tentando fazer o meu emagrecer, gente. Eu acordo 5 horas da manhã, ele levanta do meu lado, ele vai miando até o pote dele. Então, é pior do que o cachorro. Aí eu ponho lá 4 grãos e ele fica olhando para a minha cara, tipo, você vai pôr só isso mesmo? Você não vai colocar mais? Então, a gente tem que controlar isso e fazer eles se exercitarem, né? Então, se é um gato que está acostumado a colocar a coleira, ir na rua, sim, podemos passear. Um dos meus gatos passeia na coleira, o outro eu acabei... É uma situação cada vez mais comum. A gente tem visto os gatinhos nas coleiras. Aqui mesmo, próximo da minha casa, eu vejo com muito mais frequência do que nós víamos antigamente. Antigamente que eu falo, digamos que 5 anos atrás, né? É, sim. Aumentou também bastante, né? Acho que a população de gatos, assim, as pessoas cada vez têm tido mais gatos, porque eles são mais tranquilos, né? De se ter dentro de um apartamento, são mais limpinhos, às vezes. Exato. As pessoas acabam optando. Tem mais esse comportamento um pouco mais individual, que não precisa de gente o tempo todo, né? Não tem o risco do seu vizinho te ligar falando seu gato não para de miar, vou te dar uma multa. É verdade, né? Acho que as pessoas têm tido mais gatos. E graças a Deus elas têm passeado mais mesmo. Boa observação, a sua verdade. A gente vê cada vez mais. Isso. Acho que isso é importante para a mobilidade deles, né? Eles passearem, fazerem exercício. Agora, se ele não está acostumado, não vá colocar um gato de 4, 5 anos na marra, né? Na coleira, porque ele vai estressar, isso só vai fazer mal, pelo amor de Deus. Exatamente. Ele vai tentar brincar. Eu lembro que eu vi uma vez uma tirinha do Garfield, ele ia sair com o dono, ele enrola o dono inteiro na coleira, assim, não consegue sair com o gato da rua. É bem assim. A gente apanha, é. Fora que ele vai estressar, né? Ele não está acostumado, né? Ele vai estressar, ele vai querer sair correndo, vai ver um cachorro, ainda que seja a certa distância, mas vai ficar morrendo de medo. Realmente, ele tem que estar adaptado, desde pequenininho, né? É, sim. É questão de hábito mesmo. Então, aí, dentro de casa, acho que é brincar com o laser, né? Esses laser points mesmo, que vem em chaveiro, em apontador de aula, né? Essas coisas bem simples, mas é uma luzinha. Eles amam essa luzinha do laser, gente. Eu falo que gato é um bicho barato para brinquedo, né? Existem tantas opções de brinquedos para eles hoje em dia, né, doutora Miriam? É, fora essas opções, mas assim, se você fizer, falar, mas eu não tenho dinheiro... Assim, uma bolinha de papel, gente. Exato. Bolinha de papel. Uma caixa de papelão para eles entrarem e saírem, colocar prateleiras na casa para ele subir e descer. Isso também é uma maneira de você observar se ele está com dificuldade de subir e descer ou não nas coisas, né? Então, acho que é importante. E aí, se ver que realmente está com dificuldade, é importante, como nos cães, né? Que a gente tem falado, procurar um tratamento. Ou com fisioterapia, com ozônio. Acho que um recado importante para os tutores de gato é se o gato não... Mais uma vez, né? Se o gato não é muito estressado, ele aceita super bem o tratamento com o físio, com ozônio. As pessoas, às vezes, têm receio de levar e falar, meu gato vai estressar muito. Mas na físio, né? Principalmente lá na Fisiocard, onde eu trabalho, a gente, por exemplo, separa um horário só para o atendimento do felino. A gente não vai atender, mesmo que ele more com um cão, a gente não vai atender um cachorro e um gato juntos na mesma sala, né? Porque gera um estresse para os dores. Então, acho que é importante ter esse cuidado. E eles vão super bem. Tem os gatos que fazem a indresteira, andam dentro da água, né? E as pessoas falam, nossa, mas o gato anda dentro da água. E melhora muito a mobilidade. E eles andam melhores do que os cães, viu? Eles dão menos trabalho do que os cães. Olha só que interessante. E as pessoas têm aquela ideia de que ele quer fugir da água a qualquer preço, né? O gatinho, ele pode dar água a todo momento, né? Porque ele tem medo de água no rosto, né? Então, existe uma técnica para a gente colocar e eles vão super bem, assim. Olha, muito legal. Muito legal. Muito legal o programa de hoje, gente. Bom, nós amamos gatos, né? É um gato que tem um comportamento diferente. É um animal muito interessante. E, de novo, muito obrigada, doutora Miriam. Por toda a contribuição, através do teu conhecimento. E deixe-nos suas redes sociais, o seu contato. Eu que agradeço mais uma vez, doutora. Agradeço ao Orofino pela oportunidade. Agradeço a todos os nossos ouvintes aí por participarem com as dúvidas, né? E me colocam à disposição para mais dúvidas que possam surgir. Como eu falei, eu trabalho na PhysioCarePet. Então, o nosso site é PhysioCarePet.com.br. A rede social é arroba PhysioCarePet. E se alguém quiser mandar WhatsApp, fica à vontade. Meu telefone é 1199-591-1206. Bom, se quiser marcar a consulta, tirar alguma dúvida. É porque a gente sempre fala no início, né? Das apresentações. Mas é importante sempre a avaliação do médico veterinário. Com certeza. Por telefone a gente não consegue, né? Prescrever uma medicação ou dizer o que deve fazer. Porque é importante fazer uma avaliação individual. Porque cada paciente é cada paciente, né? Não importa a raça, o sexo, a idade. Acho que cada indivíduo é especial. Mesmo que os suplementos, né? Como a Activa e a Condurentina não tenham tantos efeitos colaterais. A gente precisa ver se ele é adequado a receber isso. Ou algum anti-inflamatório. Ou algum outro analgésico. Então, é importante fazer uma consulta. Com certeza. Sempre priorizar a avaliação do médico veterinário. E é importante nos comentários sobre isso, né? Que o veterinário, ele precisa avaliar, né? Ele precisa fazer uma consulta para realmente ter certeza do diagnóstico. E indicar o tratamento correto. Por, às vezes, realmente, a distância fica complicado, né, doutora Miriam? É. Difícil. É porque eles não falam, né? Exato. Então, é mais complicado ainda. Mas, com certeza, o melhor tratamento é o diagnóstico preciso, né? Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. E, se você não nos segue em nossas redes sociais, vai lá. Nossas redes sociais. Perfis no Instagram, Facebook. TikTok, arroba ourofinopet. E lá vocês vão encontrar vários conteúdos interessantes. Inclusive, sobre mobilidade, que nós estamos comentando. Bem-estar. Saúde dos filhos de quatro patas. Ok? Pessoal, então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.